A APAS 2015 traz diversos produtos para o setor supermercadista. Parei agora no stand da Furacão Pet, representada por Marcelo Santos, ele que é diretor comercial da empresa, para falar um pouquinho da história da Furacão Pet, não é isso Marcelo? Assim, a Furacão Pet é uma empresa bem dinâmica, uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado, a gente ama animais e estamos fazendo vários produtos, lançando muitos produtos novos, de um ano para cá a empresa cresceu 35% e lançamos bastante produtos muito bons. Vários lançamentos na APAS nessa versão 2015, vamos falar de algum deles. Nós temos aqui o bifinho legal da Furacão Pet, um produto que está tendo uma aceitação muito boa no mercado, nós fabricamos toda a linha completa de brinquedinhos para o seu melhor amigo, temos toda a linha de coleiras para cães, comedouros, nós temos aqui o Pet Grim, o sanitário para cães, e lançamos também uma linha de gato. Ah, isso é importante, você que pensa que é só para cão está enganado, aqui também é para gato. Ah sim, nós temos o banheiro de gato, lançamento há pouco tempo da Furacão Pet, nós temos o arranhador de rampa e o Cat Relax, é um produto sensacional, o melhor brinquedo de gato do mundo hoje. Agora só para que os nossos telespectadores possam conhecer um pouco mais dos produtos, vocês têm um website? Temos www.furacãopet.com.br Ou pela central de reservas que é a operadora? 16-3368-2615 Furacão Pet, é a marca oficial do pet no mundo e agora também sucesso por todo o Brasil. Música 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 Música